Sou Wanda Ortega, pertencente da etnia Witoto e venho falar hoje sobre a Agência Amazônia Real, uma agência de jornalismo independente que vive aqui na região Amazônica, em Manaus, especificamente a sua sede. O jornalismo independente e investigativo que é desenvolvido pela Amazônia Real é fundamental na nossa região, porque fazem denúncias e investigam notícias sobre o agronegócio, sobre invasão de territórios indígenas, violação dos direitos humanos, sobre as queimadas na nossa região. E esse jornalismo precisa do nosso apoio. Por ele ser um jornalismo independente e sem fins lucrativos, ele precisa que a sociedade civil e as pessoas engajadas nesse trabalho independente seja financiado. Então, eu convido a toda a sociedade que se sensibilize em fazer as doações para que esse jornalismo continue no Brasil e na nossa região. Na Uera Monaide. E aí